Olá estrelinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast. Hoje a gente vai estar com uma pessoa muito especial, mas antes disso vou apresentar as minhas convidadas, aliás, as minhas parceiras de podcast, apresentadoras, né, que já estão aqui comigo, são minhas parceiras de sempre, né? A Adriana Settier, todo mundo já conhece. Olá estrelinhas! E Juliana Caruso, senhora do podcast. Salve, salve estrelinhas, vamos para mais um, nosso terceiro, ó, tá lindo hoje, bora! E não menos importante, pelo contrário, a nossa convidada de hoje é assim, é especial, é uma pessoa que já trabalha com a gente há algum tempo, já está nos nossos castings, né? Ela é atriz, ela é apresentadora, ela é modelo, ela é coach, ela é tudo que você possa imaginar dentro do audiovisual e dentro de tudo que ela consegue fazer, né? Então a nossa convidada de hoje, Aline Marques. Oi, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, que honra! Quem quer começar? Ju? Vou começar então, né? Na verdade, primeiro quero agradecer também, né? Muito feliz de você estar conosco. E eu queria que você contasse, assim, um pouco para as pessoas, quem é a Aline Marques? Quem é a Aline? Como que ela começou nessa carreira? E o que hoje, dentro dessa sua carreira vasta, o que você mais gosta de fazer dentro de tudo que você faz? Porque eu sei que você é influência, né? Você é modelo, é atriz. É muita coisa. Apresentadora. Dentro dessa nossa área audiovisual, o que você mais gosta de fazer? Mas conta quem é a Aline, como que ela começou a chegar onde ela chegou? Bom, a Aline sempre foi uma criança muito sonhadora. Enquanto criança, eu sempre falava que eu ia ser modelo veterinária e famosa. E na transição ali da infância para a adolescência, eu cheguei a visitar algumas agências de modelo e tudo mais. Eu sempre fui a mais alta, sempre me destaquei por conta da minha altura, sempre fui a que mais sofreu bullying na escola, por conta da altura. E cheguei a fazer um bulking. Na época, eu já tinha a altura que eu tenho hoje, se eu não me engano, eu tô com 76. Você tinha quantos anos? Eu tava com 13. Nossa! 13 aninhos. Então, assim, eu já tava bem alta. E aí, eu lembro que quando eu fiz o bulking, gente, quando eu recebi aquelas fotos, eu olhava assim, falei, meu Deus, eu tava... Eu era coro osso, eu era muito magrinha, muito magrinha. E aí, o Booker, na época, ele falou assim, olha, eu sei que... Isso me marcou muito. Você trouxe fotos disso, de começo de carreira? Tenho anotadas aqui, eu mando pra você. A gente não manda, ah, já, tipo, zera e corte. A gente pode ir mostrando mais. Fazer um antes e depois. Opa, o que que eu fui falar? E aí, eu lembro que nessa época, o Booker virou pra mim e falou assim, olha, eu sei que é um biotipo da mulher brasileira, mas você vai ter que perder bunda. Gente, eu já era magra, magra. Eu era assim, o couro e o osso. E eu falei, cara, não sei, não sei se eu quero isso. Aí, eu deixei isso de lado e foquei nos meus estudos. E foquei em estudar, estudei e esqueci. Larguei de mão essa história de modelo, de mexer com a estreia de modelo. Aí, durante a faculdade, eu tava ali por volta do segundo, terceiro ano de faculdade, algo assim. Eu comecei a trabalhar como modelo. Só que dessa vez, aconteceu. Eu não fui atrás. Muita gente sempre fala, você tem perfil, você é bonito e não sei mais o que. Essa conversa toda, eu falei, tá, vou tentar esse negócio. Vamos ver como é que vai ser estranho. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. E aí, eu fui, eu visitei algumas agências, fiz fotos de novo, Facebook, tudo e etc. E fluiu. E aí, eu fui, entrei, aconteceu. Eu entrei inicialmente pra gerar recursos pra faculdade. E aí, no meio do processo todo, eu gostei, eu apaixonei. De repente, comecei a entrar pro audiovisual ali, comecei a gravar, fazer gravações. Gente, foi ali que eu me encontrei. Respondendo a sua pergunta, o que eu mais gosto disso tudo que eu faço, gente, é gravação. Quando colocam a câmera, que eu tenho que falar, que eu tenho que apresentar qualquer coisa, eu me sinto em casa. Então, o que eu mais gosto, o que eu mais amo, são as gravações. E pra gente é ótimo, né? Porque é uma pessoa que agrega muito quando tá nos trabalhos com a gente, participa dos castes. Mas, então, você começou como modelo, é isso, né? Pra o pessoal entender o trajeto, assim. Foi com agência? Foi com agência. Então, ó, sempre é um bom caminho, né? Você buscar uma agência mesmo, mesmo que ela seja de modelo. Às vezes, ela, através da agência, de modelo, abriu pra... Foi pra cidade? Você começou? Foi pra tudo. Porque, assim, no meio, eu acabava que eu ia fazer campanha, essas coisas, e as pessoas que me acompanhavam, as pessoas que me acompanhavam falavam, cara, você é muito expressiva, você fala muito bem. Porque, vou tentar colocar você na gravação. E, inicialmente, eu tinha um certo... Eu e câmera, a gente não combinava muito assim, não. Mas, quando eu comecei... Eu comecei como figurante. Comecei a fazer figuração. Aí, gente, a maior maneira de ter visibilidade, né? Inicialmente, é fazendo trabalho de figuração. Por mais que você, né, queira fazer uma atuação, assim, mais pra frente. Mas, a visibilidade... E o network, né? Ixi, o network é tudo. Eu acho que é muito pra conhecer o mercado, conhecer as pessoas. E saber se, realmente, é aquilo que a pessoa quer, né? Que a gente sempre fala pras pessoas que estão começando, né? É, tipo, tenta um trabalho, se você for aprovado, sentir se é aquilo. Porque o glamour que as pessoas acham que tem é muito menor do que realmente tem, né? Mas tem aquele negócio assim também, né, Aline? Porque tem gente que já sabe que quer entrar pra audiovisual e quer ser atriz ou quer ser um ator, né? E aí, fala, não, eu quero ser ator. Eu não vou ser figurante, não vou fazer figuração. Tem isso, né? Tem. E tem, por exemplo, no seu caso. Você não tinha esse almejo, ah, eu vou ser atriz. De forma alguma. Gente, eu tinha pavor. Foi realmente natural. De falar e aprender. Foi natural. Foi o universo. Foi o universo que foi conspirando. Porque, assim, enquanto criança, teve um período que eu era muito introvertida. Gente, eu gostava de conversar. Uma coisa pra mim que era muito difícil era conversar com as pessoas. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui descobrindo que esse negócio de não conversar, gente, era uma coisa assim que não tinha nada a ver comigo. Eu amo conversar. Eu sou muito tagarela. E aí, foi quebrando isso dentro de mim. Eu fui me aperfeiçoando. E quando é fé, menina, hoje tem que mandar eu calar a boca. E eu acho também que você começou numa época em que os lugares estavam mais interligados também, né? Porque eu lembro quando a gente se conheceu, as pessoas estavam migrando pra essa parte do audiovisual. A gente ainda tinha um pouco mais distante da parte de moda, né? Então, começou a ficar mais ligado. E acho que foi por aí que você começou a encaminhar, né? Foi por aí. Exatamente por aí. Exatamente isso que aconteceu. O que que você acha a parte mais difícil nesse... Porque o nosso objetivo em trazer, você aqui também hoje, né? Pra que as estrelinhas todas saibam, é trazer mulheres inspiradoras dentro dessa área, né? Como a gente tá entrando no mês da mulher. Então, a gente queria que você falasse. E a gente sabe que realmente há uma certa, não sei se é uma dificuldade, mas uma diferença no manejo, né? Com atores pra atrizes, né? Até os processos seletivos, não sei. O que que você acha que é mais difícil ali, né? Nesse... Você acha que há diferença no trato de um diretor com um ator e uma atriz? Há? Olha, Ju... Ou é mais na área de modelagem mesmo que acontece essa diferença? Não sei. Ju, eu nunca senti tanto essa diferença, assim, nos trabalhos, sabe? Eu acho que vai muito independente do sexo. Se você faz um bom trabalho, é isso que você tem que procurar fazer. Você não vê diferença de cachê de um ator para uma atriz? Ah, nesse caso, tem a diferença do cachê. No cachê, realmente, tem essa diferença. Existe. Então, ainda existe essa... Do cachê, tem. Cada mulher ali ter esse... Esse tipo de... Mas você acha que na parte do tratamento ou... Do tratamento, eu não senti diferença. Eu não senti diferença. Não senti. Porque só no cachê mesmo. Ele precisa dar o mesmo direcionamento à atriz pra ele poder ter o resultado que ele quer, né? Exatamente. Então, ele não pode mudar com ela, porque aí, se ela tá contracenando com o cara, eles precisam ter igual direcionamento de cena, né? Não pode ter essa diferença. Mas, então, nos cachês... No cachê, tem, gente, infelizmente. Mas a gente luta por cachê, a gente luta mais, né? Mas a gente vem lutando pela nossa classe. É. Eu acho que a gente, enquanto produtores, a gente também visa essa parte, né? Até porque é benéfico pra vocês, é benéfico pra gente, acho que pro conjunto de todo mundo. Mas tem coisas que a gente ainda tá encaminhando, né? São uns processos, né? É. São uns processos. Infelizmente, algumas coisas, assim, a gente ainda não consegue mudar da água pro vinho do dia pra noite, né? A gente tá tentando. Conta pra gente agora um papinho de bastidor. Eu adoro essas coisas, assim. Teve alguma coisa que você já viu, assim, que aconteceu num set que você ficou... Cara, choquei. Sim, teve. Isso acontece num set de gravação. Não precisa contar o quê, mas se você quiser fazer um resuminho pra gente ter uma noção do que foi. Eu não vou dar nomes aos bois. Isso, sem nome. Porque, né? A gente toma muito cuidado com isso, né? A gente só dá contos fatos. Tem que ter advogado e um dinheirinho, né? A gente ainda não tá nesse nível. Só falta. Nós fomos fazer uma gravação. Era um lançamento de um empreendimento. Veio um diretor que não era daqui da nossa região. Era um diretor de outro estado. E, durante o set, ele era um diretor um pouco mais... Ele era mais idoso, assim. Ele tinha mais tempo de carreira. Só que era um senhorzinho bem sem vergonha. Tinha muito adolescente no nosso set. Muito mesmo. Então, assim, às vezes ele fazia uns comentários, assim, que você parava e olhava. Cara... Eu acho que eu sei. Não é possível. Eu acho que você sabe. Nós sabemos. Porque esse estado tinha muita polêmica. E não foi só comigo, não. Foi com a galera que tava envolvida ali com a equipe, com todo mundo. Então, assim, aconteceu essa situação de alguns comentários, assim, às vezes... Nossa, legal, né? Foi pesado. Não foi legal, não. Foi, assim, bem chatinho. De assédio? Exatamente. Mas, assim, relacionado a... Você já viu falar... Você já viu falar... Não, vamos ver se perguntar mais pesado. Você já viu rolar pegação lá em set? Não, pegação nunca vi, não. Nunca vi. Não, pegaçãozinho, não. Em camarim, às vezes fecha o camarim, né? Gente, esses babados aí eu nunca participei, não. Às vezes um trabalho que envolve uma piscina, se é que você me entende, sabe? Gente, esses babados do cafeirá. Que fica mais tempo ali. Esses babados do cafeirá, não. Não, só essa situação mesmo. Um exemplo, assim, pra vocês entenderem o nível. Tinha algumas cenas que as meninas, eram muitas adolescentes, tinham que fazer cenas como se elas estivessem jogando determinado esporte. Eu não vou falar qual esporte que é, porque senão vai entrar. Vai ligar muito, né? É, então assim, tinha uma roupa específica pras meninas estarem utilizando durante essa cena. E ele queria, por tudo, deixar as meninas com a roupa assim, micro, 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 mostrando a polpa da bunda, literalmente, com essas palavras, as coisas que ele tava falando, sabe? Coisa bem pesada. Só que ele não falava na frente das meninas. Tipo assim, as meninas saiam, ele virava as costas e fazia aqueles comentários ácidos. Nossa, eu acho isso tão perigoso. E aí vem aquela desculpa de que, olha, você é um personagem, você tem que usar o que o filme te propõe. Não, e detalhe, as mães dessas pessoas aí não podem dar muita margem pra ser de amor, né, gente? De, ai, não, eu quero essa roupa aqui, né? A gente tem que estar muito atenta. Não, principalmente as mães. Tem que estar sempre por perto. A gente até conversou, a Paula vai ter oportunidade de falar no quadro dela também sobre isso, sobre esse tipo de comportamento em relação ao figurino. Porque se for uma coisa que constrange, você nem consegue atuar direito. Porque isso é uma coisa que tá te constrangindo em relação ao seu corpo. Por isso que é muito importante, Estreneza, que vocês estejam muito abertos a falar isso pro seu produtor. Também não é na hora, depois que você aceitou o trabalho, porque eu já tive pessoas assim, que falaram, olha, Ju, eu faço tudo, eu só não faço, por exemplo, não beijo. Aí vem gente, ai, ai, não, você, como é que pode? Você é uma atriz, você tem que beijar, sabe? Mas isso é uma coisa que te incomoda, sabe? A gente tem que respeitar. E é um direito seu conversar isso com o seu produtor, com o de elenco e falar, olha, eu, por exemplo, não uso maiô, né? Não uso, minha filha, eu não permito que usa, biquíni. Eu já teve mãe que falou pra mim dessa forma, minha filha, biquíni. A gente gravou semana passada também pro empreendimento e aí tinha uma cena com a menininha de maiô e pegando na boia, tipo, indo, saindo do apartamento pra poder ir pra piscina. A mãe dela, a primeira coisa que ela falou, olha, quando ela viu, né, que a gente passa o roteiro pra eles, ela viu que tinha cena, ela falou, olha, o meu marido está incomodado da nossa filha aparecer só de biquíni, né, só de maiô. Aí que, o que que o diretor, a gente conversou com a direção, por isso que é importante que vocês se abram em relação a isso. Porque aí eu falei isso, né, pro diretor, olha, né, se isso for um problema, a gente vai ter que substituir a pessoa. Nós não vamos pôr ali, criar uma encrenca com o pai e depois ainda talvez sofrer um processo, né? O diretor falou, não, a gente falou, vamos resolver o seguinte, ela vai estar com a boia entre ela. Então, elas colocaram uma boia daqueles unicórnio grandão, sabe? Ela tava, aí falamos com o pai e com a mãe, validaram e foi lá e fez a cena. Mas é importante, porque você já pensou lá na hora, você chegou no sete, aí a menina, você não concorda como pai ou como mãe, ou você como pessoa se sente desconfortável, a gente tá com uma roupa daquela, né, curta ou talvez, aí chega lá, ai, não quer fazer. Isso gera um problema grande, tão grande na hora, atrasa o sete, porque às vezes tem que, né, ou, nossa, isso é um problema muito grande, principalmente que sete de publicidade, o cliente tá presente. Então, essas coisas, quando acontecem, elas já têm que estar solucionadas, qualquer tipo de problema, nunca escondam esse trato que vocês têm com o corpo de vocês mesmos, isso é muito importante, né? E evita um monte de coisa também, né? Falando nisso, e pra você, alguma coisa de restrição em relação a isso? Eu não faço cena de beijo, não gosto, não me sinto confortável. Já falei pras meninas, já apareceram várias oportunidades de fazer alguns trabalhos que tinham com as cenas de beijo, e eu sempre falo, meninas, eu não faço. Então, assim, se isso for um fator, né, primordial, não, realmente, a gente precisa que uma pessoa faça essa cena, eu recuso o trabalho, eu não pego. Porque eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, quanto tem outras pessoas que fazem de boa, tranquilamente, e tá tudo certo. Então, eu acho que, assim, tudo que é conversado, tudo que é combinado não sai caro. É bom pras duas partes, né? Sim, sim. Vamos aproveitar, então, que a gente tava falando de figurino, vamos chamar agora, então, o quadro da Paulinha, o nosso Estrelando Moda, que ela vai falar justamente sobre figurino, vai dar as dicas que a gente precisa, ainda mais pra quem tá começando agora, pra quem já tá há mais tempo, vão ter várias dicas incríveis pra vocês, então a gente vai adorar esse quadro. Olha aí. Oi, Estrelas, tudo bem? Eu sou a Paula, sou a figurinista do rolê, e voltei aqui com o quadro Estrelando Moda, pra gente bater um papo, breve, sobre um pouquinho da linguagem de figurino no audiovisual. Pra vocês poderem entender melhor como interagir com o figurinista, quais informações são importantes e porquê, quais etapas do processo vocês vão ter uma voz ativa pra falar sobre o figurino, e quais etapas vocês não vão ter essa voz ativa, vai ser caracterização mesmo. E aí, o assunto de hoje vai ser, literalmente, a roupa mesmo. Eu quero falar pra vocês primeiro sobre a informação que vocês precisem passar pra figurinista, e o que que eu, enquanto figurinista, normalmente peço, e porquê. Que eu acho que entendendo melhor os motivos, vocês vão conseguir afinar melhor essa comunicação. Pra gente que faz figurino, é extremamente importante que vocês passem as medidas do corpo de vocês. A gente precisa entender a silhueta de vocês, saber o tamanho que vocês vestem, saber onde que tem mais ou menos volume. Nem sempre a gente conhece vocês antes, né, de poder produzir essa roupa. Então, tudo que a gente tem pra conseguir reunir essas roupas, e poder levar pra vocês no set ou na prova de figurino, é com base nessas informações que vocês vão passar. Então, a primeira coisa que é muito importante é o nome, o nome de vocês. Desde o jardim de infância, é sempre importante o nome completo de vocês, a forma que vocês estão se identificando com o projeto, tá diretamente linkado, associado ali no bloco de informações sobre as medidas. Eu peço sempre o nome, eu peço os tamanhos gerais, que são os nossos tamanhos universais, que é o tamanho de roupa de parte de cima que eu visto, se é 34, 36, 38, 40, 50, 56. Se for infantil, né, a gente já tem uma grade de tamanhos. A parte de baixo também de calça, de bermuda, de saia, que também tem essa mesma métrica. E o tamanho do pé, que também é essa mesma métrica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é simples, é só consultar a etiqueta interna das roupas que vocês têm. Lá vai dar pra ter um parâmetro. Se por acaso, a silhueta de vocês é uma silhueta que não tá plenamente dentro do padrão, que acontece com muita frequência, por exemplo, eu sou tamanho 36, mas acontece muito de eu vestir 38. E aí vocês podem falar dessa forma, 36 ou 38, dependendo da forma. Essa variação pra gente também é muito importante. Por quê? Porque se de repente você é um shape 36 e a gente busca uma roupa 38, isso vai ficar grande, é possível de fazer o ajuste. Do grande para o menor a gente consegue ajustar. Mas se acontece o oposto, isso é um problema. Porque se você é um shape mais que o 38, a gente leva uma roupa 36 e não veste bem, não fica confortável. Isso pode acontecer até da própria pessoa que tá vestindo a roupa se sentir desconfortável. Isso pra gente também é um problema. A gente tenta o máximo evitar que vocês estejam se sentindo bem. Então vai ser bem difícil adequar. E aí é um problema que, pelo menos lá no momento da situação, fica incontornável se a gente não estiver preparado pra um tamanho menor. Então já fica essa dica. Na dúvida, sempre informa o tamanho maior. Porque o tamanho menor é muito difícil da gente corrigir na hora e gera muito desconforto pra vocês. Outra coisa que eu peço bastante, que causa um pouco de desconforto, e eu entendo, é quando a gente pede a medida da altura e do peso. E isso não é pra expor vocês ou pra investigar a silhueta de vocês. Na verdade, é essa questão de silhueta, né? Isso pra gente indifere. Pequeno, grande ou médio. É todo mundo igual. É mais uma questão da gente conseguir estar preparado pra levar opções pra vocês. Então, a altura e o peso, pra gente, como informação, funciona pra gente conseguir entender como que tá distribuído esse volume no corpo. Então, eu, por exemplo, tenho 1,56 e peso 50 quilos. Se os meus mesmos 50 quilos tivessem no corpo de uma pessoa de 1,70, o formato do corpo seria muito diferente. E isso tira muitas dúvidas nossas, porque a gente não conhece o corpo de vocês. Às vezes, por foto, não dá pra ter um parâmetro tão certo. Ou, às vezes, o acesso que a gente tem é do carômetro, que mostra só a parte de cima, assim, do corpo de vocês. Então, mais uma vez, precisando da importância dessa informação chegar certinha pra gente. E aí, a gente vai conseguir entender se a pessoa tem um pouco mais de volume no quadril, ou na parte de cima, ou, às vezes, nos braços. Se é uma pessoa de estatura mais baixa, com peso maior, isso já forma na nossa cabeça, mais ou menos, noções, pra gente poder estar preparado e levar opções que vessem bem em todo mundo. Voltando agora no assunto específico de roupas. Depois que vocês passarem as medidas, é muito comum também da figurinista pedir que vocês complementem com opções que vocês tenham. Então, é importante a gente entender alguns termos técnicos. O que vai influenciar muito, mas muito mesmo, nessa escolha dessas roupas? Cor é um fator muito importante, porque as cores, elas já são restritas. A própria figurinista já recebe essa informação de cores que não podem ter no figurino, ou de cores que é importante privilegiar no figurino. E vocês também vão receber essa informação de cor. Então, ela vai passar uma palheta, ou ela vai falar azul, roxo, vermelho, ou ela vai falar não pode preto, não pode branco. E ela vai falar também sobre as texturas, que é se é liso, se tem estampa, se é uma estampa que tem mais contraste ou menos contraste, que ela vai chamar mais atenção ou menos atenção. A maioria das publicidades, a roupa, ela nem sempre pode ganhar o destaque máximo. O destaque máximo é para a pessoa, ou é para um outro produto que aquele elenco está representando. Esse produto quase nunca é uma roupa, ele é um elemento externo. Então, quando for para ser roupas lisas, que é uma roupa que vai acabar fazendo isso, ela não vai chamar atenção, ela vai se harmonizar ali, junto com o elenco, no meio do cenário, no meio do roteiro, do conteúdo e tudo mais. E ela não vai incomodar, porque ela está perfeitamente harmonizada e encaixada, mas ela também não pode roubar a cena. Essa é a famosa roupa lisa, que é a roupa básica. Que seria, por exemplo, isso. Vou dar um exemplo para vocês. Não tem estampa, não tem nenhuma marca evidente. A gente tem aqui um bolsinho, mas esse bolsinho, ele não chama mais ou menos atenção. A bola é da mesma cor e ela é um tom de cor que não é um tom muito vibrante. Ela está aqui num tom mais apastelado, um tom suave, no máximo um tom médio. Então, isso daqui é um exemplo do que seria uma camiseta lisa e básica. Quando a gente traz textura ou estampa, aí é diferente. A gente tem uma peça no mesmo corte, ela tem uma modelagem básica, mas para alguns figurinos ela já não é mais considerada tão básica por causa das listras. Tem duas cores, tem textura e ela tem essa golinha diferente. Então, isso daqui deixou de ser uma peça básica, não é uma peça lisa. E quando a figurinista for conversar com vocês, ela vai falar com essas palavras. Então, uma peça lisa quer dizer que não tem desenho, não tem estampa, ela é bem básica. Uma peça listrada, isso já tem a ver com textura. Uma peça com estampa de flor, uma peça que tenha mais de uma cor, ela já deixa de ser completamente básica, completamente lisa. Sobre calça, é a mesma coisa. Não existe nada mais básico na cultura brasileira do que o jeans. Então, o jeans é sempre uma peça interessante, muito pedida para esse momento. E uma parte de baixo que tem estampa ou textura, ela já deixou de ser básica. Esse é um exemplo de uma calça que não é básica. Então, no caso de ser pedido, essa informação vai chegar para vocês. Se é listrada, se é de tantas cores, sobre tons e contraste de cor. A gente tem dentro da paleta coisas bem suaves, coisas mais clarinhas e a gente tem coisas bem escuras. Se a gente encontrar uma nuance do branco para o preto, a gente consegue passar por todos esses tons. Os tons mais apastelados, que são os clarinhos, eles são tons suaves de baixíssimo contraste. Então, se a gente pegar um rosa clarinho com um azul clarinho, como todo mundo é clarinho, o contraste fica baixo. Se a gente pegar cores que têm tons um pouco mais médios ou um pouco mais escuros e eles estiverem reunidos juntos, todos os médios mais juntos, todos os escuros mais juntos, a gente ainda está com um contraste um pouco mais baixo. Se a gente pega cores muito vibrantes juntas ou cores de tons muito diferentes juntas, a gente vai aumentando esse contraste. O preto com o branco é o máximo que a gente encontra de contraste e aí a gente pode ir testando. Se vocês tiverem dúvida, é sempre bom o recurso do tirar foto e mostrar para o figurinista para você tirar dúvida ou então perguntar mesmo. O diálogo é sempre uma ferramenta muito importante para a gente. Na dúvida, sempre pergunta, não fica com vergonha. E a gente vai estar lá preparado para conversar com vocês, para orientar vocês da melhor forma. Outra coisa também, se você tem dificuldade de se locomover até o lugar, conversa para poder reduzir o tanto de opções que vocês vão levar. Dá um pouquinho mais de trabalho, demanda um pouquinho de tempo, dedicar esse diálogo, mas esse diálogo é muito importante e ele faz ambos os lados estarem no set seguros. Tanto o lado do camarim, do figurino, tanto vocês com as opções de vocês. E eu acho que é isso. Eu acho que o mais valioso de todo esse processo é poder estar constantemente em diálogo e estar trocando informação. Sobre assuntos delicados, que também surgem muito, né? Esse vestir, ele gera muito desconforto na gente quando a gente não está habituado a vestir uma roupa ou quando a gente não gosta muito daquele estilo. Então, é importante vocês também terem esse diálogo com o figurinista e com o produtor que estiver representando vocês. Se vocês tiverem dúvida ou insegurança de conversar direto com a equipe de figurino, fala com o produtor que está assessorando vocês, que ele já vai conseguir destrinchar isso mais facilmente. E é isso. Obrigada, Estrelinhas, e até a próxima dica. E aí já voltamos. Voltamos? Já podemos falar? Peraí, vamos fazer a próxima pergunta. Faz pergunta, Adri. Vou fazer, eu é do esperado. Ninguém deixa falar? Ninguém deixa falar. É muita gente que fala demais, né? Voltamos. Voltamos agora, então. A gente vai continuar aqui com a Aline, né? Que é a nossa convidada de hoje, nesse mês das mulheres. Todos dedicados a vocês. Eu estou aqui só como espectador, por isso que eu estou mais na minha. deixando vocês explanarem tudo o que vocês precisam, porque eu acho que a mulher é a força do mundo, né, gente? É verdade. A Satie, né? Quero, quero fazer uma pergunta agora. Como eu já vi a Aline atuar em vários comerciais, eu quero saber dela, sim, se teve algum personagem que marcou você, que você gostou de fazer, que você se identificou. Quero saber. Estou bem curiosa de saber, porque eu já sei que você foi médica, já foi várias, professoras, já teve vários personagens. Mãe, né? Acho que você já fez 50 mães. Gente, eu tenho tanto filho espalhado por aí que eu vou te falar. É verdade. E como eles acham um filho parecido? Tem hora que eu olho assim, gente, não é meu mesmo, não? Pois é, eu quero saber qual personagem foi o mais marcante na sua carreira, até agora. Gente, teve um... Foi até recente. Foi no final do ano passado, se eu não me engano. Foi no final do ano passado. Era uma personagem onde eu teria que interpretar. Era uma marca que ia desenvolver um avatar virtual. E aí, inclusive, foi a Adriana que me mandou esse trabalho. E ela falou assim, amiga, é você purinho! Quando eu via a bonequinha... Eu falei assim, que personagem, já imaginei... Gente, a bonequinha era igualzinha a mim. Parecia assim que o pessoal tinha me visto e tinha desenhado, literalmente eu. Quando eu olhei, eu falei, caraca... Eu perguntei como é que era o nome, como é que funcionava. O nome da bonequinha era Esther. E eu estava bem num período assim, onde eu estava fazendo o jejum de Esther. Eu estava estudando sobre Esther. Não acredito. Quando esse trabalho apareceu, eu fiquei tipo assim... Muito interligada, né? Caraca, estava tudo assim, tudo muito interligado. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, que esse trabalho me marcou assim profundamente. Fico feliz! Você trouxe o link dele? Temos ali, temos ali. Depois eu mando para vocês. Mostro para vocês. Para mostrar bonequinhas na cara dela. É igualzinha. Bonequinha, que legal, que legal. Aline, então agora sim, o seu foco maior vai ser sempre nessa parte de audiovisual. A parte de moda está um pouco mais de lado. É, está mais de lado, mas assim, mesmo quando às vezes aparece algum convite ou outro... Antes, eu pegava tudo que aparecia pela frente. Agora, como eu já... Hã? Workaholic. Totalmente, gente. Provadores, fotos, tudo, né? Tudo, tudo. Eu sempre fui extremamente workaholic. Só que agora eu estou selecionando um pouco mais. Sim. Então, assim, dependendo do cliente que aparece de foto, alguma coisa assim, eu estudo primeiro. Se eu vou fazer, se eu não vou fazer, às vezes eu pego. Mas o meu foco é o audiovisual. São as gravações, as apresentações. Eu gosto muito de fazer gravação com apresentação de empreendimento. Gente, eu amo. Quando tem algum empreendimento, assim, para lançar, parece assim que eu estou em casa. Então, é o audiovisual agora, no momento. É uma dúvida que eu sempre tenho, assim, desses trabalhos, quando o cliente te procura, principalmente de moda, eu acho que cabe mais. Como é que você faz essa seleção do que te cabe e do que não te cabe? Assim, por exemplo, de moda. Você fala, não, essa marca, ela é muito minha cara, eu acho que combina. O feedback que eles passam do briefing para você, você acha que casa muito para a sua escolha? É mais ou menos por essa linha mesmo que você falou. Eu analiso bastante até o tipo de produto. Igual, por exemplo, antes eu já fiz campanha de lingerie, de biquíni, né? Então, assim, já foi tranquilo isso. Hoje eu já não faço mais. Hoje eu já optei por não expor tanto o meu corpo. Eu acredito que esse tempo já passou. Eu estou vivendo um novo momento da minha vida. Então, eu analiso se, por exemplo, chegar um cliente, se a roupa do cliente, o estilo do cliente conversa com o meu estilo e com a imagem que eu quero passar. Então, eu vou muito por esse lado. E também a gente avalia o cachê, né, gente? O cachê também, né? É um conjunto. 10 mil, a gente pensa. É um conjunto, a gente analisa. Mas tem que ser. Dá uma dica aí para essas estrelinhas que estão aí começando. O que você acha que elas têm que fazer? O que elas têm que fazer para poder ganhar a nossa atenção como produtores, gente? Dá uma dica aí para elas. Dicas de Aline. Anota, gente. Anota. Porque eu já percorri por esse caminho. Então, eu sei mais ou menos, assim, um jeito de facilitar. A primeira dica que eu dou. A pessoa, ela tem que saber quem ela é. Saiba qual é a sua essência. O que você quer. O que você gosta. Isso é muito importante, porque acaba que, às vezes, a gente pega tantas pessoas, assim, perdidas, que não sabem o que é, o que é que gosta. Então, o primeiro ponto. Saiba quem você é e o que você gosta. Segundo ponto. Se capacite. Procure sempre se capacitar e se preparar. Porque o mercado, o mercado, você só vai conseguir sobressair. Você só vai conseguir ser notado a partir do momento que você se capacitar, entregar um serviço de excelência. Um outro ponto também. É importante que você tenha pessoas em que você se inspire. Pessoas que você olha e fala, nossa, que legal. Eu admiro muito essa pessoa. Quero chegar lá onde ela chegou. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, também, eu falo, não se compare. Porque, às vezes, as pessoas ficam tão presas em ficar olhando o que o outro está fazendo. Que ela deixa de olhar para si. Que ela deixa de ver o que ela pode fazer. O que ela pode entregar. E outra situação, eu recebi muitos não. Ixi, gente, o que é isso? Um dia eu cheguei e as portinhas foram abertas. Não, eu tive que caminhar. Eu tive que dar uma pedalada. Eu tive que dar uma sambada. Então, assim, receber ou não, tá, peraí. O que eu posso fazer para melhorar? Procure sempre se desenvolver, se aperfeiçoar. E também uma coisa que é muito importante, gente. Questão de comportamento em set, comportamento durante as fotos. Durante esse período, eu sou muito observadora. Então, eu sempre fui se a gente ficar mais quietinha no meu canto, observando as situações. Então, eu já vi muita gente, assim, às vezes era uma boa profissional, mas não era uma pessoa legal de se trabalhar. Era uma pessoa chata, era uma pessoa arrogante, era uma pessoa, assim, que pesava o ambiente. Então, assim, procure se desenvolver como pessoa. E sempre entregue o seu melhor. Eu acho, assim, de tudo que eu puder falar, é isso. Persista, insista, nunca desista e se prepare. Por aí, a gente vê que a Aline está assistindo os nossos podcasts, né? Que são as dicas que a gente sempre fala. Como ela já tem experiência, então já está meio com a minha andada, né? Depois não adianta dizer que a gente tem panelinha. Porque quando acha pessoas, assim, competentes, é claro que o produtor vai lembrar. Né, gente? Ele sempre vai lembrar de pessoas que têm uma pontualidade, né? Compromisso, gente. Compromisso a tudo. Que estão capacitadas, né? Que estão falando a verdade. Isso vem bem de encontro que a gente acabou de falar, né? Quando você é sincero com o seu produtor, você evita surpresinhas em horas de sete. Isso ninguém... Tudo que o diretor, a produção e todo mundo lá quer é surpresinha. Ninguém quer, né? Que a gente chama... Transparência é tudo. Os jobs com Kinder Ovo, né? Que a gente fala, não, ninguém quer Kinder Ovo em meio de sete ali, não, né? A gente nem gosta de Kinder Ovo, né? Então, seja bem. Eu acho que mais uma coisa que eu esqueci de falar. A questão de seja humilde. Porque eu vejo, assim, muita gente que, às vezes, quer entrar nesse meio, olha muito pro glamour e essas coisas. Gente, isso não... Não leva a nada. Não leva a nada. Não, gente. Tem que mudar a cabecinha. Você tem que ser humilde. Você tem que estar ali, fazer o seu melhor. Se preparar, ser uma boa pessoa. Não deixa subir na cabeça. Durante, assim, todo esse tempo, eu sempre gostei do que eu fazia. Eu nunca deixei isso subir na minha cabeça. E porque é o que a gente mais vê, assim, às vezes, algumas pessoas que têm o nariz lá em Marte. E é tão chato conviver, trabalhar com pessoas assim, né? Fica tão... Acaba atrapalhando, às vezes, perde a oportunidade para elas serem dessa maneira. Exatamente. E tem compromisso também, né, gente? A questão de horário. Se cuida... Cara, isso aqui é um... Pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. Fala tudo pra esse ponto. Mulheres, façam as unhas. Fiquem sempre com as unhas arrumadinhas. Dê preferência pra esmalte mais claro. Gente, não é enjoeira, não é frescura. Você estando com a unha arrumadinha, você transparece zelo. Sobrancelha feita. Visualmente. Tanto no vídeo quanto pessoalmente, fica mais bonito, mais apresentável. Não adianta você chegar, você ser uma boa profissional, você falar bem. Se você transparecer, que você não tá se cuidando. Isso, às vezes, você tem que pegar um produto. Exatamente. Se a unha não estiver bonita, não vai poder pegar aquele produto. Então, tudo é importante. Tudo é importante. Gente, vai fazer algum trabalho, arruma um necessaire. O que você põe nessa necessaire? Desodorante. Pelo amor de Deus, gente. Desodorante. Porque olha... Paulinha, salvar a figurinista. Salva a figurinista. Não deixa faltar um desodorante. Né? Isso é muito importante. Aí, gente. Tô ajudando a Paulinha aqui, porque eu sei que isso aqui é uma tecla, que a figurinista bate muito. Mulheres também. A questão da lingerie. Lingerie com cores neutras, sem detalhes, peças lisas. Sem textura. Sem textura. Então, a gente é todo um conjunto. Não é simplesmente... Mas tudo isso, vocês também, que estão iniciando, podem perguntar para o seu produtor. Exatamente. Podem ter... E o produtor de elenco, vocês têm que ter uma conversa constante com ele. Sobre tudo. Porque eu sei que, principalmente, quem tá começando é cheio de coisas na cabeça. Cheio de dúvidas, né? É verdade. E como que a pessoa que vai, às vezes, no primeiro... Já vi que a estrelinha que a gente chama, que é o primeiro set, é para chegar às nove, sete horas da manhã, já tá lá. Já fica ansioso. Então, troca essa ideia, porque é importante, né? Vocês darem... Fazerem as coisas direitinho. Às vezes, vocês querem fazer, às vezes, leva coisa demais do que é necessário. É. Troca essa bola. Às vezes, você pode fazer uma pergunta boba, mas a gente... Não tem medo de conversarem com pessoas profissionais, como a Aline, né? Com o que vocês vejam que estejam fazendo parte do mesmo elenco que vocês. Falando nisso, isso é uma coisa que eu quero saber também. Você já contracenou com famosos? Já. Vários? Já, alguns. Mas, nossa, alguns. Algum te decepcionou? Já teve decepções? Ou todas as suas experiências foram bacanas? Se algum te decepcionou, deixa eu tentar lembrar. Ou se eu não tinha expectativa com ninguém, foi aquilo que eu falo, né? Ou teve algum que você era muito fã. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ser bem sincera. Eu nunca criei muita expectativa com esse trem de famosos, não. Eles são pessoas, assim, normais como a gente. Então, assim, eu nunca me decepcionei. Pra decepcionar, você tem que ter criado umas certas... Não criei expectativa com ninguém, não. Então, foi bem de boa. Eu já fiz algumas gravações com a Rafa Kalima. Já tem algum tempo. Antes dela ir pro BBB, tudo, etc. Já gravei com o Murilo Ruf. Já gravei com o Rodolfo, Israel Rodolfo. Deixa eu ver quem mais fala. Ah, são muitos. Eu vou falar. Legal, né? É bom. E você acha que quando muda tratamento, insete, por exemplo, da produção e tal, quando tem famosa... Muda? Muda, gente. Muda. Eles são tratados assim a pão de ló. É um núcleo diferente, né? Não que a gente é... Não é isso. Mas, assim, é uma tensão diferente. Tem todo um... Uma preocupação também. É, exatamente. Com o comportamento de elenco. Isso é muito importante. Quando tem famoso. Quando tem famosa, não pode falar no rio. Fala pra ele. Não pode tietar, gente. Gente, pelo amor de Deus, é muito deselegante. Você tá lá pra fazer o trabalho. Tá lá o famoso. Você vai ficar tietando. Pelo amor de Deus, gente. Sejam profissionais. Não existe esse negócio de tietar, não. Vocês estão todos lá sendo contratados. Inclusive o famoso. E aí, assim, por exemplo, ele tá lá no set. Às vezes ele precisa dar um texto. Tá ali concentrando. Ele vai dizer, ô, tira a foto. Chega lá, tira a foto. É muito chato. Amor de Deus, não façam isso. Faz isso na gente, pelo amor de Deus. Não quebra a cara da gente, não, gente. Aline, fala aqui pra gente. Planos pro futuro. Como é que tá o seu marketing, a sua carreira. O que você almeja. Os próximos passos. Dá um spoiler pra gente aqui. Pra gente saber. O que é que você tá... Assim, eu sei que você tá fazendo muita coisa, né? Vários cursos, várias coisas acontecendo na sua vida. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Ela é muito estudiosa. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Porque tem algumas coisas, assim, que eu acho melhor compartilhar. Depois que já aconteceu, né? Mas, assim, eu sou apaixonada pela área de desenvolvimento humano. Então, tenho me preparado. Tenho organizado algumas questões voltadas pra isso. Só que pro público feminino. Ai, que legal. Então, estamos em desenvolvimento. Ou seja, teremos produção de conteúdo. Teremos muitas produções de conteúdo. Muitas coisas legais que vão estar vindo por aí. Já deixou seu Instagram pra todo mundo aqui. Já pode falar? Não, não. Instagram, Facebook. Vamos saber o que que tá rolando. MSN, o que a gente vai falar. For good. For good. Olha, eu tô só com o Instagram. Então, meu Instagram é... Arroba, Aline, com dois N's, Marques, RP. Apenas por lá, por enquanto. Sigam, viu? Sigam lá, gente. E qualquer dúvida aí pra galera que tá começando, que quer tirar algumas dúvidas, que quiser alguns conselhos, algumas dicas, pode me chamar lá também que tamo junto. Ah, que bom. Mais alguma pergunta? A Aline quer falar mais alguma coisa? Ai, gente, só agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já tem algum tempo, né? Que a gente trabalha junto. Tava conversando com o Jaime. Hoje a gente tem nove anos que a gente tem de mercado. Eu não tinha parado. Começamos juntos praticamente, né? Exatamente. Eu não tinha parado pra fazer essa conta. Hoje, quando eu fui falar com você, eu falei, cara, eu tô me sentindo um dinossauro. Nove anos já. São só nove anos. Apenas nove. Então, viu, gente? Isso, pra você ver, nove anos nessa trajetória. E assim, achando que tem muito mais pra aprender. Nossa, com certeza. Então, não achem que porque, ah, eu fiz um curso de seis meses ali, agora pronto, vou bombar. Não faço mais figuração na hora. Eu só aceito caixinha de mil reais pra cima. Não é bem assim, né? Não mesmo. Tem que ter flexibilidade em tudo e tá sempre, como você falou, sendo humilde, né? Cada trabalho é um aprendizado, né? Nossa, com certeza. É um portfólio que te agrega também, né? Exatamente. A gente tem que ir sempre com a xícara vazia. Porque você já chega num lugar cheio demais, o que você vai aprender? Verdade. Então, a gente tem que sempre ir aberto pra aprender novas coisas, né? Olha, gente, não poderíamos ter uma convidada melhor, né? É. Explanando tudo que ela tem. Nosso março lindamente. Poder apresentar pra gente. Apresentando as mulheres maravilhosas. Se inspirem nela. Oh, meu Deus. Muito obrigada. É a gratidão, gente. Bom, então, obrigado, Aline, pela sua presença. Foi realmente incrível. Acho que as suas dicas sempre agregam muito pra gente e pras estrelinhas que estão assistindo com a gente. Então, muito bom de ter aqui. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Esse projeto lindo. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Obrigado. Eu creio que grandes passos vocês vão alçar. Grandes lugares vocês vão chegar. E tem muita coisa legal vindo por aí. Eu já imagino, assim, ver o nome estrelando pra todos os lados, em todos os lugares. Que bom. Esse sucesso do mundo. Mundial, por favor. E lembra de mim, tá? Quando vocês estiverem. Você vai ser nossa convidada. Gratidão. Ju, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos. Espero vocês no próximo episódio. Até, beleza? Mas não acabou. Que ainda tem o quadro do Estrelando Talentes com o Danilo Prioli. Mais dicas. Mais dicas pra vocês de foto, de fotogenia, fotografia. Muita coisa boa também, tá? Se liguem aí. Tá incrível. Tenho que antenados. Até. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Olá, estrelinhas. Estamos começando mais um quadro Estrelando Talentos comigo, o Danilo Prioli. E hoje eu vou trazer pra vocês a importância de ter o material fotográfico. Pra carreira de modelo, pra ator, pra elenco, até mesmo figuração. Então vamos lá. Pra modelo. O ideal pra fazer uma fotografia bacana é aquela super produção. A pessoa vai trabalhar a sua beleza. Então ela quer destacar a sua imagem. Ou seja, você precisa sim fazer um material fotográfico bem elaborado. Com uma produção, um maquiador, um cabelo bem feito, dentro de um estúdio. Com uma produção assim que realmente vai trazer você bonita. Porque não adianta você querer ser modelo. E na hora de estar na frente de uma câmera você ficar tímida. O que vai acontecer? Você não vai dar 100% de você. E aquele material que você fez nervosa, tímida, vai transparecer na fotografia. E isso pode te prejudicar. Então presta bem atenção na hora que você... Eu quero ser modelo. Então você... A partir do momento que você decide isso pra sua vida. Você tem que agir como modelo. Então você vai ter que se dedicar. A modelo em si não é... É o seu principal produto. Entendeu? Então o que vai acontecer? A modelo ela tem que cuidar da pele. A modelo ela tem que cuidar da estética. Ela tem que cuidar da academia pra ficar bem em forma. A alimentação é o principal. Porque da alimentação pode surgir as espinhas. Pode surgir as estrias, celulite. Então se você quer seguir uma carreira de modelo local, tem que começar bem. Tem que começar por baixo. Porque pra você fazer sucesso, você não vai entrar numa agência de modelo. Eu sempre falo pra todo mundo. Agência de modelo não é agência de emprego onde você vai lá e investe e já quer resultado. Por que não é uma... Por que isso, Danilo? Porque, tipo assim, você primeiro tem que ganhar o seu espaço. E onde é que você vai ganhar o seu espaço? Aqui. Na sua região. No seu local. Então, primeiramente, você tem que conseguir achar os seus clientes. Achando os seus clientes, o que vai acontecer? Você vai se destacar com uma loja. Daquela loja você vai conhecer outra loja. Daquela loja sua imagem vai começar a ser vinculada com as outras lojas. Então você vai crescendo. Pra quando chegar o momento de todas as lojas te conhecer, você já vai estar bem preparada. O que seria bem preparada? Eu vou poder te indicar pra um trabalho. E você vai fechar. Se como você está começando, você é uma new face, como o nome diz em inglês, new face, um novo rosto que está entrando no mercado, eu vou te indicar, a cliente vai saber disso, que você não é uma modelo, uma modelo preparada. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, você vai fazer aquela foto, você vai fazer aquilo e você não vai ter a experiência, mas o cliente vai estar ciente disso. Com isso, o new face é igual pirâmide, você vai estar começando, você vai estar ganhando pouco. Aí você pega, vai lá, faz um material fotográfico bem bacana, bem bolado. E a loja gostou muito de você, você conseguiu segurar aquela loja contigo, isso é bom, porque você já tem aquela loja garantida. Então, sempre que o modelo investe na foto inicial, mas a partir do momento que você começa a pegar trabalhos, é o cliente que vai lhe dando as fotos. Se é um comercial que você faz, é um vídeo novo que entra no seu portfólio. Se é uma foto nova que você faz para uma loja, é um material novo que você entra no seu portfólio, que entra no seu portfólio. A mesma coisa se você pegar uma campanha, uma das grandes marcas, não vou citar nomes, mas se você pega uma marca X, que é conhecida nacionalmente, você acaba sendo o quê? Porque descoberta de uma maneira, você conseguiu aquele tão sonhado objetivo de conseguir um trabalho bom, que vai fazer o seu nome brilhar. Então, você, quando acontece isso, você sai do new face daquela modelo que está começando, para ser modelo de verdade. Porque aí a loja vai entender o quê? Nossa, aquela fulana X fez um trabalho para aquela multinacional. Então, significa que o seu cachê não foi igual de quanto você era new face. Então, é isso que começa. Para ter uma carreira de modelo brilhante, você começa como new face. Você, em um mês, conseguiu fechar cinco lojas. Então, a sexta loja, eu tenho certeza que eu vou poder te indicar. E você vai poder... Eu tenho certeza que você vai fechar com aquele cliente. Porque não sou eu que vou fechar o trabalho para você. É você que vai fechar o trabalho com o cliente. E eu vou simplesmente te indicar para o trabalho. E quando você chegar lá com o cliente, você tem que ser a melhor. Porque ele vai gostar. Eu gostei dela. Eu quero ela. O perfil dela é incrível para a minha marca. Então, o quê que vai acontecer? Você vai fechar aquela campanha. E vai chegar o momento que você vai pegar tanto trabalho, mas tanto trabalho, mas tanto trabalho é um sonho, né? Mas acontece que o seu rosto vai ser enjoado no mercado. Isso mesmo. Não adianta você ser a superestada da sua região que o seu rosto vai ser enjoado. Uma hora ou outra ele vai acabar. Como? Ele vai, tipo, ser cansado. O cliente está ali contigo trabalhando há um mês. Um mês você está fazendo a carga daquela loja. Vai chegar uma hora que ele vai falar com a gerente dele, ou ele mesmo vai decidir. Eu estou fazendo tanto trabalho com esse modelo, só essa modelo, que parece que a minha marca já é a modelo. Então, vai chegar a hora que o seu rosto vai cansar no mercado. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso é normal. Então, não fica triste, porque quando isso acontecer, o seu portfólio de modelo, a sua carreira de modelo já vai ter material suficiente para você sair da sua região e conquistar o mundo. E para a audiovisual? Para a audiovisual não precisa dessa produção elaborada toda. Não precisa ter aquele padrão de modelo. Você que é plus size, você que é exótico, você que tem um biotipo bem diferenciado, que não se encaixa para aquele sonho de passarela, A TV está aí, o comercial está aí, muitos atores, muitas atrizes, eles se destacam pela atitude que eles têm. Então, se você tem atitude, se você sabe falar bem diante das câmeras, se você sabe ter aquele... Não é só saber falar, não é só saber atuar, mas você que anda de skate é um diferencial. Você que sabe cantar é um diferencial, porque às vezes o audiovisual procura cantores profissionais, dançarinos profissionais, esportistas profissionais. Então, tem mercado para todo mundo. E até hospitais fazem campanhas, tipo de institucional, para aquelas pessoas que têm um certo tipo de tratamento. Então, eles vão pegar pessoas que têm ali uma perna amputada, alguma criança que tenha síndrome de Down. Então, eles vão montar todo um comercial em cima de pessoas originais. Não vão pegar atores só porque são atores. Eles vão pegar aquele pessoal que realmente é profissional na sua área. E quando você é profissional na sua área e você consegue pegar um trabalho desse, o cachê é bem diferenciado na frente dos outros, porque você é único. Então, quando você é único, você se destaca. Então, para uma carreira de audiovisual, você precisa só falar bem. Por quê? E ter a atitude certa. E não precisa aquele material altamente produzido, como é o caso de modelo. Então, no caso de modelo, realmente precisa de um maquiador, de um figurinista, um produtor, um book, uma coisa bem elaborada. E para o audiovisual é totalmente o oposto. Você tem que ser ali nu e cru, sem maquiagem, sem chapéu, sem óculos, sem... É você. Do jeito que eu estou aqui, sem maquiagem, sem nada, é você nu e cru, porque o povo do audiovisual, eles querem isso. Eles querem desculpar essas pessoas. Eles querem extrair a essência dela. Então, deu para separar o que é foto de modelo e foto para audiovisual? É isso aí. Agora, eu vou responder umas perguntas que me chegaram, que é o famoso de tira dúvida. Vamos lá. Respondendo aqui a primeira. Quantas fotos tem um book padrão? Um book padrão depende da quantidade de look que você vai fechar, porque o book não consiste em nenhum padrão. Tem gente que quer fazer um book, mas ele só tem um orçamento para fazer dois looks. Então, o que seria dois looks? Acho que quatro fotos de cada look já é o suficiente, porque seria o quê? Uma foto sorrindo, uma foto de corpo todo, uma foto séria e uma foto de plano americano. Já é o suficiente para mostrar aquele look. Então, um book padrão para um modelo que está começando seria mais ou menos em torno de 12 fotos. Ou seja, três looks. Porque o primeiro look seria uma coisa bem padrãozinha, uma camisetinha básica, uma calça jeans, uma coisa bem simples. O segundo já pode inventar alguma coisa mais fashion, uma coisa que já coloca uma produção, um cabelo ondulado. Se for o rapaz colocar uma camisa polo aqui em Goiânia, se também está em Goiânia. Aqui em Goiânia, a gente trabalha muito com lojista. Então, em lojista, a gente gosta de fotos comercial, que é diferente de foto fashion. Foto fashion se chama campanhas e editorial. Mas para vender a marca, o produto, é e-commerce. Então, é fotos mais paradas mostrando o produto. Ou seja, você, modelo, nada mais é do que o manequim. Aquele manequim que você passa na frente das lojas e vê lá parado usando aquelas roupas, é o modelo. Por isso que o nome diz modelo-monequim. O manequim, ele não fala, ele não escuta, ele não vê, ele não faz nada. Ele simplesmente é o cabide da roupa para mostrar aquela peça. O modelo, não. O modelo, ele está ali, se destacando na passarela. Ele vai pegar ali um desfile, o mais desejado do Brasil, o São Paulo Fashion Week. Ele está ali, para ele chegar naquele patamar, ele vai passar por uma série de cast, uma série de pessoas, de produtores, para ele conseguir aquilo. E quando ele consegue aquilo, ele sai nas grandes revistas nacionais. Entendeu a diferença? Então, fotos comerciais e até chegar lá naquele tão aclamado patamar, que é os desfiles das grandes marcas. Então, é isso, gente. Deu para entender o que é um modelo e o que é um modelo comercial. Se você gostou, não deixe de deixar a sua pergunta. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no YouTube. Siga a gente em todas as plataformas que você tiver, porque as nossas informações são muito úteis para você que está começando. Fechou? Então, a gente se vê no próximo programa. Beijo! Tchau! 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 Tchau!